Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. O vídeo de hoje vai ser mais tranquilo, mais calmo. Vou explicar porquê antes da gente partir para os trabalhos. Olha só, ontem, de sexta para sábado, eu tive um desarranjo, mas olha, monumental, entendeu? Faltou orifícios para eu poder praticar o ato de respirar, entendeu? Eu quase morri, entendeu? Porque todos os orifícios do meu corpo humano que estavam disponíveis estavam saindo líquido. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente eu virei a estrela da nova temporada de Game of Thrones, onde eu sento no trono mesmo. Com esse detalhe escatológico que eu digo para vocês que a gente vai com calma hoje, não vai ser um vídeo tipo Ah, é muita coisa, mas como eu prometi e eu não gosto de descumprir promessas para vocês, eu estou fazendo o mais simples possível para eu poder voltar e repousar. Mas antes, eu tinha prometido há um tempo para vocês no Twitter que eu ia dar algumas dicas dos pokémons mais chatos, que estão mais dando trabalho para a galera, pelo menos nos relatos do pessoal, né? Não foi só no Twitter, foi em outras redes sociais. Eu peguei alguns pokémons e aí criei alguns counters, que eu acho que pode ajudar vocês no Go Better. Altaria, Azumarill, Deoxys de Defesa e Resistil são os 4 pokémons que mais apareceram como pokémons que a galera está tendo dificuldade para batalhar contra. Mas vamos lá, para se dar bem contra o Altaria, você pode pensar no seu time pokémons como Azumarill, com Bolha, Jogo Duro e Raio de Gelo. O Bastiodon, com Derrubada, Gume de Pedra e Lança Chamas. O Bastiodon é caro para se fazer, tá? Então não dá uma de louco, você provavelmente vai gastar muita Dust e bastante Candy de Shieldon, talvez alguns Candy raros. Piloswime, Neve em Pó, Avalanche e Gume de Pedra. Alguns pokémons podem ser estratégicos, que é o caso da Clefable e da Wigglytuff, com ataque rápido, encantar, o Charme. O Deoxys de Defesa é um muro que nem moleque atrás de Pipa Perdida consegue ultrapassar com uma certa facilidade. Mas sempre tem um jeitinho. Drifblim, com Feitiço, Vento Ominoso e Shadow Ball. Mas o Drifblim é um pokémon um pouco caro para se construir, então, né? Fica aí a dica para você. Você provavelmente vai gastar Doces e Candy difíceis de conseguir. Sable Eye, com Garra Sombria, Jogo Sujo e Gema Poderosa. Lembrando que o Sable Eye precisa estar no level 40 para você usar no PvP. Umbreon, com Rosnado, Jogo Sujo e Último Recurso. Só toma um pouco de cuidado porque o Deoxys aprende contra-atacar e ele pode ir moendo aos poucos o Umbreon porque é um ataque do tipo lutador. Fora que o Deoxys carrega o ataque dele muito rápido, então, nessa junção de contra-atacar com o ataque carregando rápido, isso pode se virar contra você. Você também precisa ter estratégias para usar o Drifblim, porque o Deoxys aprende o deslize de rocha lá, o deslize de pedra, e é super eficaz contra o Drifblim porque ele é metade voador. Mas o Vento Ominoso carrega rápido. Se você guardar algum escudo para ele ou alguma coisa assim, você pode tentar beitar um Shadow Ball em cima dele, ou um Vento Ominoso. Enfim, o Drifblim pode bufar. É tudo na base da estratégia, tá bom? A Zumarill foi líder de reclamações de pokémons que mais aparecem e que mais a galera tem dificuldade. Para vários dos counters que eu vou falar aqui, você precisa tomar cuidado com o Raul de Giro da Zumarill. Então tenha uma estratégia, ou se não, guarde alguns escudos para você poder usar nesse momento, nessa situação. O Vinosauro com chicote de vinha, planta mortal e bomba de lodo. A Megane com chicote de vinha, planta mortal e terremoto. Magnaton com faísca e bomba magnética e descarga. Por mais que ele seja resistente a todos os golpes que a Zumarill tem para oferecer, ele também é um pouco papel. Então toma cuidado, porque isso pode se virar contra você e acabando tirando mais dano do que você esperava. Tortera, Sceptile e Trófios dá para usar. Mas o Tortera e o Trófios sofrem dano duplo do Raio de Gelo. E o Sceptile é papel, ainda mais nessa liga, é mais papel ainda. Então assim, dá para usar? Dá para usar, mas tem que tomar cuidado. Como pokémons estratégicos, o Skarmory e o Registeel vão bem contra a Zumarill. Não que eles sejam super eficazes, mas eles conseguem ter uma boa performance contra ela. O Pino de Bicicleta, também conhecido como Dolce Gusto, também conhecido como Webcam que o povo usava para fazer bate-papo no MSN. Ele também é conhecido como Registeel. É um pokémon do tipo metal puro, então tem counters até que legais para você poder usar. Um deles é o Iskash, com tiro de lama, nevasca e bomba de lama. O bomba de lama carrega muito rápido, então vai ser muito eficaz para você nessa hora. Polivrate, com tiro de lama, soco dinâmico e aí o segundo ataque vai meio da sua estratégia. Você pode optar por um soco empoderador, você pode optar por um soco elemental, você pode optar por um ataque do tipo água. Vai de como você prefere usar o Polivrate. Por incrível que pareça, Hitmonchan contra-atacar, soco empoderador e também o segundo ataque vai um pouco da sua estratégia, porque o Hitmonchan é bem generalista, ele aprende bastante soco elemental. Mas ele tira muito dano. Mas cuidado, ele é bem papel. Pode ser que o Resistil consiga derrubar a Eliana. Charizard, chama furacão, queimadura explosiva e garra de dragão. Queimadura explosiva é ataque do dia da comunidade, então se você não tiver é bom nem ter, nem usa. Blaziken, contra-atacar, queimadura explosiva, chute labareda. Só cuidado que o Blaziken também é um pouco papel, então pode se virar contra você, tá bom? Isso é mais para a galera que está começando no PVP agora, só umas dicas de pokémons que podem ajudar com os pokémons que mais estão aparecendo nas batalhas, tá bom? Agora no Dragão Furioso, depois de eu ter dado todas as dicas para vocês, vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, que é votar. Nunca fiquei tão animado para votar. Na verdade eu estou saindo mais para fazer quilometragem para poder continuar nas ranqueadas do que necessariamente para participar desse evento. O Mega! Na hora de votar. Vamos ver... Ei, internet, obrigado, hein? Agradeço. Ó, um beijo para todos os envolvidos da toa. Vamos ver qual que é a quest. Vulpix também. Não, vamos... Ah, te lascar, Vulpix, só tem você. Bom, vamos ver primeiro se esse Pidgey que está aqui do lado da Shire antes da gente conferir a quest. Ai, beleza, por favor. Podia ter brilhado, né, gente? Pelo amor de Deus. Pão idiota! Pão idiota! Pão idiota! Não brilha nunca, só brilha para os outros. Ai! Estou debilitado. Vamos ver, vamos ver. High Horn, hein? High Horn, hein? Foi eu que fiz essa Pokéstop, inclusive. Fica aqui mesmo, não! High Horn! High Horn, boa! Tchau, Vulpix. Vai ficar com Deus. Beleza, vamos deixar essa quest aqui e ir atrás de mais Pokéstops, atrás de High Horn, entendeu? Porque eu sou favorável a chapa. Conseguimos, meninas e meninas, duas quests aqui para dois votos para High Horn. Mas antes da gente continuar, essa quest aqui é Vulpix, já deletei que eu peguei ranço. Vamos clicar no... Né? Fazer aquele check shine, né? Vai que é shine. A gente nunca sabe. Cara, eu vou ligar para o órgão responsável, entendeu? Eu vou ligar para o órgão das pessoas responsáveis pela pesquisa Boca de Malayo. Porque eu estou achando que tem uma tendência nesse negócio desse votação, entendeu? É o seguinte, a parte de cima do bairro, que é onde eu estou, essa região de cima aqui, só tem Vulpix. Então eu tenho que achar uma região que tem só High Horn. Da rua que eu estava, que é essa aqui, que eu vou tocar no mapa aqui, para vocês, ó. Da rua que eu estava, que é aqui, até aqui, só tem Vulpix. Todas as Pokéstops são Vulpix. As que não são Vulpix são quando eu dei a volta e vim para cá. Então eu vou para lá de novo, para ver se eu acho mais Pokéstops que tem High Horn e Malapa Baixo. Porque aqui para cima, o menino, está só o cãozinho de fogo e de gelo, dependendo da região. Araca, bicho, se eu soubesse, eu tinha gravado essa batalha aqui. Foi por muito pouco. Eu achei que era uma batalha normal. Veio lá para os Noragas e Garados. Eu não estava com o time preparado, não, cara. Foi na base do... Olha, do suor mesmo. Veio lá para isso aqui de... Sombroso, de coisa. Vou até jogar uma gold para ele ficar mais rápido. Estou até confuso. Caraca, bicho, isso aí foi da hora. Agora ficou, meninos e meninas. Vamos ver qual que é a IV desse Lapras aqui. Tomara que seja um legal para purificar. Deixa eu ver. Não. Olha só, meu povo. Eu nem sabia que estava perto, viu? Olhe para os olhos dos seus problemas. Diga para eles que nada vai abalar a tua confiança em si mesmo. Olhe para eles e diga. Em alto e em bom som. Sem morrer de preferência. Conectar componentes. O Arlo encontramos. O Arlo derrotamos. Vamos ver se vai vir um Beiga On Shine. Nos abençoem, Arceus. Chegou o momento. Mé. E o evento é ruim ainda. Eu sei, a iluminação está péssima. Peço desculpas, entendeu? Mas é aquele negócio de invocação do mal. Meu posto de Samara. Vai acostumando. Bom, com esses três, senhoras e senhores, eu completo um total de três votos. Não dá, cara. Eu não estou em condições, não. Eu queria brincar mais, fazer mais Dust. Tudo bem. São só 200 que vêm de recompensa, mas pelo menos na captura vem bastante Dust, né? Mas não está dando, não. Eu vou para casa fazer um PVPzinho com vocês. Porque lá dentro de casa não chove e tem Gatorade para hidratar. Essa aqui eu estou vindo de ganhar, né, meninos e meninas? Então é a Altária versus Meditian. Vamos ver se eu vou conseguir levar a batalha aqui. Bom, eu estou na vantagem aqui, né? Por motivos de ataque voador, né? É mais forte do que do tipo lotador. Mas eu vou trocar por causa do Soco de Gelo. E vamos ver se eu estou certo. Soco de Gelo estava certo. Isso é uma estratégia bem legal. Você pode usar um Pokémon como escudo e evitar o gasto à toa, entendeu? Agora ele colocou a Altária aqui. Eu tenho alguma vantagem. O Ataque do Céu, que provavelmente o Altária está, vai tirar bastante dano do Azumarill, mas não é um dano assim tão relevante. E aqui eu forço ele a usar um escudo. Porque ele não vai querer perder o Altária dele agora, né? Se bem que isso pode ser uma estratégia dele. Deixar o Pokémon cair para me iludir um pouco. Vamos ver. O Ataque do Céu não deve tirar muita coisa. Eu acho que não deve tirar muita coisa. Ó, como esperado. Não ia tirar tanta coisa assim. Vou de novo de Raio de Gelo. Vamos derrubar essa nuvem na base da... Ai, que susto, bicho. Quase que eu não consigo fazer o excelente que meu dedo escorregou. Vamos derrubar essa nuvem na base do Caco de Gelo. Não é mesmo? Tacar um copo de bebida em cima do Altária. Ele já caiu de morrer. Aqui, cara, eu vou usar um escudo porque eu pretendo manter a Azumarill por mais um tempinho. Eu não sei o que vem depois, né? Eu acho que é uma hora boa para usar o escudo. Eu vou carregar mais um ataque carregado aqui. Eu devo conseguir tirar o Altária. Ó, ele fez a mesma estratégia que eu. Foi esperto. Você viu? De usar um Pokémon como escudo. Foi muito esperto. Eu devia ter colocado a câmera no tripé que agora eu estou com o braço cansado. Peraí. Não tirou muita coisa. Eu vou trocar para o Deoxys na forma de defesa. Por causa da tipagem elétrica. Eu acho que ele consegue carregar até primeiro do que eu. É, ó. Conseguiu carregar primeiro do que eu. Ai, pessoal, desculpa. Essa câmera toda embolada. Porque eu estou meio zoado. Jogo duro. Tira bastante dano. Inclusive, fica a dica para você. Usar o Azul. Quando você não tem um Pokémon super eficaz, tenta ir pelo Pokémon que tira muito dano. No caso do Deoxys, você já está vendo que o jogo duro tira bastante dano dele. Então, é uma estratégia, né? Assim, o Tanta Mortal também tira bastante... Bastante do Deoxys. Só toma cuidado se ele estiver com o Impulso Psíquico. Porque dependendo do Pokémon tipo Venossauro, ele vai tomar um super eficaz. Eu acho que essa batalha vai ser minha. Eu não vejo muito como ele pode ganhar aqui. Deixa eu ver. Qual que é o segundo Pokémon? Eu estou com um escudo e três Pokémons. Talvez ainda dê para carregar um deslize de pedra em cima do Altar ainda. Ó, ainda deu. Ainda deu. Bicho, essa batalha acho que vai ser minha. Vamos lá. O que é o metagame, né? Eu estou acabando com o meu score, inclusive, de vitórias. Porque eu não estou usando tanto o Pokémon do metagame. Mas aqui nos vídeos, de vez em quando eu uso. Eu vou usar, né? Pro motivo de estratégia. Para mostrar o tempo de troca. A hora certa de jogar o escudo. Essas coisas todas. Vamos ver se... Bom, ele vai me tirar, né? Agora. O Deoxys é uma defesa, mas nem tanto. Agora eu vou de Altar. Uma ou duas cuspidas ele vai embora. Deixa eu ver qual é o terceiro Pokémon dele. É o Medichan, eu acho, né? É o Medichan. Medichan. Ataque do céu. Vamos ver se a gente vai derrubar de uma vez ou se ainda vai precisar de coisas. Vamos ver, vamos ver. Ah, ainda vai precisar. O Medichan também é um murinho, viu? O bicho também tem força, viu? Mas a batalha foi minha. Nada que um timing de troca, uma estratégia, não faça. E olha só, pessoal. A sorte que eu dei. Veio de recompensa. Eu devia ter gravado, mas estava muito cansado por isso. Olha que demais. Veio o Medichan. O Medichan de 100%. E para aqueles que já sabem, porque eu vivo dizendo no canal, é o melhor IV que o Medichan pode ter para o PVP. É o 100%. Então, não agora, porque minha Dash está só pobreza. Mas no futuro, irei estar lá. Por hoje é só, meu povo. Espero que vocês tenham se divertido. Eu sei que eu não estou na melhor fase para fazer comédia nem nada, mas espero que tenha sido legal alguma coisa hoje. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem para vocês maratonarem o canal. Comenta aí embaixo quantos votos você deu para o Pokémon que você quer no Dia da Comunidade. E comenta como é que está indo as suas batalhas aí no PVP. A gente se vê na próxima. Tchau!